Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o cadastro positivo foi aprovado para todo mundo é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Gente, foi aprovado dia 8 de 4 de 2019 a lei que altera regras no cadastro positivo e eu vou falar com vocês sobre esse assunto mas antes, só lembrando que o cadastro positivo existe no Brasil desde 2011 ou seja, de lá para cá, os brasileiros podiam optar por ter o cadastro positivo nas instituições credenciadas Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e atualmente também o ACODE e caso o consumidor não quisesse ter o cadastro positivo ele não optava, não acontecia nada se ele quisesse ter o cadastro positivo, ele preencheu os dados enviava a documentação, dentro de alguns dias aprovava e ele tinha então acesso ao cadastro positivo que é os pagamentos em dia de cartões de crédito e contas de consumo daqui a uns dias pode ser que entre também os telefones pós-pagos muita gente tem telefone pós-pago e atualmente eles não entram para análise do cadastro positivo e com a nova lei, os consumidores 100% terão automaticamente o cadastro positivo disponíveis nas instituições Serasa, Boa Vista, SPC Brasil e ACODE que por sua vez passará as informações para as instituições que farão as consultas tá certo? o cadastro positivo, o próprio nome diz cadastro positivo, não negativo ou seja, ele vai fazer análise dos dois lados logicamente ele vai fazer análise do cadastro positivo das pessoas que pagam em dia que tem o seu histórico de pagamentos regular e também vai fazer a marcação daqueles clientes que pagam em atraso suas dívidas e também irá informar para as instituições que aquele cliente, aquele CPF também tem algum problema com as instituições financeiras o secretário Costa, ele afirmou que que o Banco Mundial estima uma redução de até 45% da inadimplência no país que atinge atualmente 60 milhões de pessoas e muitas pessoas do canal perguntam Leandro, compra à vista eu colocar meu CPF aumenta o score? não vai para o cadastro positivo? não também compra à vista não sobe para o cadastro positivo tá certo? e o cadastro positivo é para a pessoa física e para a pessoa jurídica também o secretário também ressaltou que os dados dos consumidores seguirão as regras do sigilo bancário e que as instituições trabalharão para reduzir o risco de vazamento tá? segundo, né o secretário especial de produtividade emprego e competitividade do Ministério da Economia Carlos da Costa tá? foi ele que disse deu a nota aí no caso eu estou pegando pelo G1 tá ok? bem Leandro mas eu não quero meus dados vá para o cadastro positivo ele vai de qualquer jeito o que pode acontecer é você cancelar o cadastro positivo neste momento continua valendo das regras antigas eu vou até a instituição financeira levo minha documentação e cancelo ou eu faço o pedido por e-mail tal e recebo as orientações da instituição tá? como todas vão ter o cadastro positivo a CODE SPC Brasil Serasa e Boa Vista então todas vão receber a informação acredito eu que poderá cancelar por uma delas tá certo? vamos esperar ter mais informações e eu trago para vocês sobre este assunto também lembrando que o cadastro positivo também ele terá as informações dos dados negativos como eu já falei aqui para vocês no vídeo tá? também teremos também o cadastro positivo terá as informações dos dados negativos tá? Leandro o que você acha agora você referente a isso? bem eu continuo com a minha tese que o cadastro positivo ele veio para melhorar né os dados as análises dos clientes bons pagadores e aqueles que são maus pagadores terão o seu risco aí de não ser aprovado ou se for aprovado terá uma taxa de juros maior exemplo vamos supor que você pede um cartão exemplo da caixa econômica um cartão internacional a taxa de juros do cartão ele chega aí a 13.9 né e se você pede um cartão Platinum é aprovado para você a taxa de juros do cartão é reduzida vamos supor ainda que eu quero pegar o empréstimo foi aprovado para quem tem o cadastro positivo com margem de risco aprova aí um crédito com juros exemplo de 13% e para aquele bom pagador aprova aí com juros de 7% e 5% então é para isso que o cadastro positivo vem para fazer análise do bom pagador e do mal pagador também e a instituição que decide se vai aprovar ou não crédito para essas pessoas no meu ponto de vista o cadastro positivo ele vai trazer as informações para as instituições que solicita as informações do cadastro positivo e aí vai trazer o histórico do bom e do mal pagador o mal pagador que teve lá no passado algumas irregularidades nos pagamentos poderá sofrer neste caso e já o bom pagador terá benefícios segundo a nota tá hoje você vê muitas pessoas exemplo ter um crédito aprovado eu vejo muito aqui no canal isso com um score baixo ou cadastro positivo mostrando que ele tem alguns atrasos e tem aquelas pessoas que não teve atraso nenhum e os juros é o mesmo praticado para todos agora vamos ver então daqui para frente com essa nova medida se realmente vai funcionar dessa forma cabe a nós verificarmos se isso realmente vem ocorrendo tá certo e eu conto com vocês também para trazer as informações para mim sobre o que vocês estão passando com o cadastro positivo tá certo esse foi o vídeo de hoje referente a novidade lançamento do cadastro positivo nacional para todo mundo vamos para os abraços então Marcelo Santos um grande abraço meu amigo Fábio Gonçalves da Silva um grande abraço meu irmão Rafael Xavier um grande abraço meu amigo Edberto Silva um grande abraço Giovanni Araújo um grande abraço pra você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus